Minha vida teve, assim, sofreu, choreu, cantando de vencer Tô lindo que sonhei, com você, com você, com você Você me separou, de mim, se eu me segui até Também, também, depois, também, também, quero lembrar Que um dia eu te amei, me sofreu, me chorei E mesmo assim ainda eu não volto e sempre já me esqueci Se alguém quiser me perguntar, mesmo assim que vou falar Posso ainda me servir de amor, tanto quanto eu te amarei Mas você não trouxe o amor que eu te tenho Você me separou, de mim, se eu me segui até Minha vida teve, assim, sofreu, me chorei Eu não quero lembrar Que um dia eu te amei, me sofreu, me chorei Ah, eu também, me chorei Ah, eu sou um filho, me chorei Ah, eu também, me chorei